É isso aí pessoal, e vamos a mais uma notícia, o gesto inesperado de Vladimir Putin sobre Donald Trump. Declarações flertam em concordância com o ex-presidente do norte-americano. O líder russo Vladimir Putin expressou sua opinião de que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está sendo alvo de perseguição política. Ele sugeriu que essa perseguição é motivada pelo fato de Trump estar disposto a concorrer nas próximas eleições presidenciais americanas de 2024 contra o atual presidente Joe Biden. Putin fez essas declarações durante um fórum econômico em Vladivostok, destacando que essa perseguição é, em sua visão, uma tática de seu rival político. Trump atualmente enfrenta processos judiciais nos Estados Unidos por várias questões, incluindo supostas interferências políticas durante a eleição de 2020, alegados pagamentos a uma ex-atriz e acusações de negligências na gestão de documentos sigilosos após deixar a Casa Branca. Ainda sobre os Estados Unidos, Putin também acusou o governo atual de Joe Biden de promover um sentimento anti-Rússia na sociedade americana. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já vou pedindo a vocês que se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificação e, se puder, deixar o seu like nos ajuda muito. Desde já agradeço. Valeu!